Olá, com Maria somos o povo de Deus unido pela aliança, quinto dia de nossa novena em preparação para a festa da padroeira do Brasil e hoje nós somos convidados a meditarmos com Maria e José viver aliança em família. Está uma beleza esta novena em preparação à festa da padroeira do Brasil, nossa querida Senhora Aparecida e estamos fazendo aliança porque somos o povo de Deus unido por uma aliança de um Deus que faz presença em nosso meio, é Deus que faz aliança conosco e viver a alegria e a beleza de sermos uma igreja doméstica, por isso Maria e José são como que patronos e protetores da família, Maria e José são força da esperança porque Deus tem para conosco um olhar misericordioso, um olhar compassivo que nos faz ser gente de verdade neste mundo dilacerado por discórdia e por tanta divisão. Toda família é sagrada porque é dom divino, porque é dom de amor e a família de Nazaré é o santuário da vida, porque cuidou da vida do filho de Deus. Família de Nazaré, modelo para que haja em nosso meio, em nossas famílias, uma igreja viva, transbordante de fé. E o texto proposto para o dia de hoje é o conhecido Evangelho de Lucas, que está em Lucas 2, de 41 a 52, que conta para nós a peregrinação que José e Maria fizeram ao templo, quando Jesus ainda era criança. E chegando lá, o pequeno sumiu. Onde estava esse menino? Ele estava no templo, discutindo com os doutores da lei. O texto nos diz que todos que ouviam estavam encantados com a sabedoria do pequeno Jesus. E neste texto, Lucas apresenta as primeiras palavras de Jesus no seu Evangelho. Para o evangelista Lucas, quem escreveu este texto, mais ou menos 40 anos depois da ressurreição, Jesus é aquele que deve estar na casa do Pai. Jesus está no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Era o método utilizado naquele tempo para o ensino. Um detalhe, Jesus está no templo ensinando. E o ensinamento de Jesus menino engloba como realidade inseparável a religião e a vida do povo. Ora, esse é o verdadeiro retrato de uma igreja viva, uma igreja preocupada e que tem sua missão inserida na vida concreta do povo. E para manifestar essa inserção na vida do povo, a igreja, com sua proposta de igreja doméstica, mostra para nós um sinal. Nas casas, a família garante a presença de Jesus 24 horas por dia. E o nosso Papa, que é o Papa Francisco, sublinha na sua carta Amores Letícia, no número 67. Cristo Senhor vem ao encontro dos esposos cristãos no matrimônio e permanece com eles. Jesus não vai embora, mas permanece com os casais, está presente no seu lar. Não apenas quando estão reunidos, rezando, mas a todo instante. Esforcemos-nos por aceitar o convite que o Senhor nos dirige. O Senhor nos convida a, em nossos lares, nos reunirmos em família. A reunião em família faz com que no dia a dia, no andar da vida, no correr da história da família, sempre se possa experimentar o amor. Esse amor incondicional de um Deus que nos nos ama, a ponto de oferecer o seu próprio filho, o filho do Pai, para que a gente possa encontrar caminhos possíveis de uma vida nova. Nossa Senhora Aparecida, nesse tempo em preparação para a sua festa, que ela interceda por nós para termos famílias mais unidas, famílias no caminho de Jesus. Tchau pra você!